E agora? Como vamos distrair os três patetas? Ei, o que você fez isso? Fiz o que? Eu não fiz nada. Você ficou maluco? Não, eu juro, deve ter sido isso. Você começou. Você começou. Pare com isso. Não, não, não. Eu não bati. Bateu. Vamos? Vamos. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá para fazer um acordo. Seu mestre dá para o brinde, senhor. Você não acreditou no que aquelas vinguias disseram da fila, não é? Não sei, quem acreditava? Olha, minha filha está aqui. Nós temos que ajudar. Olha! Ei! Não sei, não sei, não é? Nós temos tanto que a perna do mal e o rei passasse em um dia. Vente, Senhor. Ora, ora, mulher. Não pode ficar com as coisas para sempre. Isso pertence ao rei e à rainha. O que? O que foi que disse? Um néctar. Você deveria estar servido. Ah, assim. Tem razão. Tem toda a razão. Dê-me isso, Caligo. Cansei de enenar as pessoas. Ah, eu estava certo. Não, não é, Caligo. Ficar com este arco em si não se importa. Caligo, estou tentando salvar-te hoje. Ah, eu não sei como você está tentando. Pensa que eu sou um troco. Está bem. É o céu poderoso. É uma treza que é mais liberta. A gente não sabe se até ficar. A gente não sabe se crafted. A gente não sabe se fazer. Se tem uma treza que é mais liberta. Leais cidadãos de El Segundia, estamos aqui reunidos para conceder o símbolo mais precioso do nosso reino, a Pérola do Mar. Há um bom jovem que um dia herdará o nosso trono. Há um bom jovem que um dia herdará o nosso reino. Há um bom jovem que um dia herdará o nosso reino. Há um bom jovem que um dia herdará o seu reino. Há um bom jovem que um dia herdará o seu reino. A CIDADE NO BRASIL 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 As pérolas, você... você sempre soube fazer isso? Claro, eu acho. Por quê? Porque você tem o dom real, a magia das pérolas. Será possível? Será que você é a nossa filha? É sim. Eu sou. Mas... mas como? Calilte, há alguns anos ele me pagou para matar sua filha. Mas eu não consegui. Então eu resolvi criá-la. Longe dos olhos dele. Nesse caso, eu acho que isso é da rua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E instantáculo... Não vão ser vontade de ser anual. Minha maté... Não vão ser um pouco... Não vão ser. Vossas majestades, eu realmente sinto tanto por ter ela mantido longe por todos esses anos. Eu sei que ela estava protegida, mas a verdade é que eu não queria ser com ela. Eu vou dar um dia aqui, ela está aqui, agora. Vem vizou lá.